Não importa o que você é, não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa onde você foi, se a escuridão tem hoje Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele cumpre em seu caminhar, naquela hora quando ande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele cumpre em seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Não importa o que você é, não importa o que você fez Quem nos conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa onde você foi, se a escuridão tem hoje Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele cumpre em seu caminhar, naquela hora quando ande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele cumpre em seu caminhar, naquela hora quando ande assim Ele não desiste de você, ele não desiste de você Ele não desiste de você, ele não desiste de você Ele não desiste de você, ele não desiste de você Ele não desiste de você, ele não desiste de você Ele não desiste de você, ele não desiste de você Ele não desiste de você, ele não desiste de você Ele não existe, Ele não existe, Ele não existe Não importa qual onde você foi, se na escuridão da noite Ele afala o seu passado, e não desiste de você Ele se importa com você, se na escuridão da noite Nunca viu a porta, e não desiste de você Ele se importa com você, se na escuridão da noite Ele não existe, Ele não existe, Ele não existe Ele não existe, Ele não existe Ele não existe, Ele não existe, Ele não existe Ele não existe, 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 Ele não existe